Estamos em Itapera, aqui no interior do Rio Grande do Sul, rua 15 de novembro, acabamos de sair do Clube Aliança, onde comemos um laudo almoço aqui. E estamos com o Ricardo Feldman da Silva, que é um dos três felizes ganhadores da casa mobiliada, da promoção Botijão da Sorte da Liquigás. Conta pra nós, como é que você recebeu a notícia, onde é que você estava, Ricardo? Então, recebemos a notícia, eu estava de férias. Onde? Na praia, em Florianópolis, por volta de 20 horas e 30 minutos da noite do dia 21, então eu recebo o telefonema, que o meu número teria sido contemplado com uma casa no valor de 170 mil reais da promoção da Liquigás. E você acreditou? Achou que era um golpe. Normalmente um telefonema desse é golpe. Tem que mandar raspadinha, tem que comprar isso, fazer aquilo. Pois é. No primeiro momento a gente tomou um susto bastante grande, mas sou sincero em falar que no primeiro momento eu pensei, é um golpe. Não é real essa situação, não está acontecendo. Mas aí a gente conversou um pouco com a pessoa que me ligou e, bom, sentimos um pouco de verdade no assunto, né? E no outro dia, então, fomos averiguar se realmente tinha, se era verdade, se eu tinha sido contemplado, se a sorte tinha sido minha mesmo. E, graças a Deus, conseguimos confirmar tudo e a casa era eu contemplado, o grande ganhador da casa, né? Isso está sendo entregue hoje, dia 20 de fevereiro aqui em Itapera. Veio a direção da Liquigás, o engenheiro Cláudio Roster está aí, outros executivos da companhia. Você comprou o botijão aonde aqui em Itapera? Ah, então, nós somos clientes do AutoPosto Simo, né? E um dos seus entregadores foi nos levar em casa. E levou o tiquetezinho. E levou o tiquete junto e entregou ainda, eu me lembro muito bem da expressão dele que disse, o tio Ad, disse Vai que esse é o premiado, manda que pode ser que esse é o premiado. Foi no final de novembro que isso aconteceu e aí a gente mandou e ficou aguardando a sorte, esperando o resultado e a sorte sorriu para nós. Ricardo Feldman da Silva, você é solteiro? Solteiro, 27 anos, né? Moro aqui em Itapera? Moro em Itapera. Você trabalha com o que? Hoje sou administrador, formado em administração hospitalar, hoje nós trabalhamos com institutos de longa permanência para idosos, né? Trabalho na congregação de Nossa Senhora, então, na cidade de Espumoso, sou administrador de uma obra em Espumoso e outra obra em Selva. Que maravilha, é meu colega administrador hospitalar, isso é uma alegria, é uma coincidência muito grande. Ricardo, sucesso para você? Acho que não existe sorte, existe uma conjugação de fatores, deu certo, achou que era a hora de você ganhar isso, com certeza vai fazer bom proveito desse prêmio, não é isso, Ricardo? É isso mesmo, agradeço e certamente, é como você falou, sorte, pode até ter, mas com certeza tem a mão de Deus. E esse, quem sabe, e com toda certeza é um reconhecimento do pai lá em cima que está vendo o trabalho que a gente vem fazendo e desenvolvendo ao longo da nossa vida. Eu acho que a pessoa quando é séria, quando faz um trabalho sério e pensa no bem das pessoas, o pai lá em cima acaba olhando, né? E aí está a prova disso, é que eu estou recebendo essa casa hoje. Eu não tenho dúvida disso. Vamos continuar aqui em Itapera, vamos conversar com mais gente, vamos ver. Vai ser feita uma carreta aqui pela cidade, é um sucesso hoje, é um acontecimento em Itapera, o feliz ganhador, o Ricardo Feldman da Silva. Sucesso para você, felicidade, saúde, que você continue sendo esse administrador, que você é essa pessoa séria, dedicada ao seu trabalho. Felicidades. Muito obrigado, desejo mesmo a você e certamente a Alic Gás faz um trabalho brilhante no Brasil. E não podemos deixar de ressaltar o trabalho do Alto Posto Simo aqui em Itapera, um trabalho sério que há mais de 50 anos vem trabalhando na comunidade. E um trabalho sério, então, também eu acho que vem contemplar isso. O prêmio não é só meu, também é da comunidade e especialmente do Alto Posto Simo, que também foi contemplado. 50 anos de trabalho não é assim. Quando você é sério, às vezes o pai lá em cima olha para você. E tenho certeza que não é às vezes, é sempre. Seja sério, trabalhe sério, com honestidade, que você será recompensado. Não precisa dizer mais nada. Continuamos aqui em Itapera. Vou passar a mão nele para quem sabe me contagiar com essa energia positiva. A Margarete Simo, uma das proprietárias da Revenda Simo, dois postos de combustíveis aqui em Itapera, onde o Ricardo comprou o botijão e ganhou o ticket que raspou, digitou no site, em 3 milhões saiu um cliente teu, Margarete. Explica para nós essa sorte. Assim, a sorte é nossa também, né? Mas nós temos aqui pontos de venda, que são 43 aqui na região, que atendem. Foguetes, foguetes. É um acontecimento em Itapera hoje. Com certeza, é uma festa. É uma festa, Itapera? Feliz ganhador de uma das casas? Com certeza. Três casas, uma e saiu para cá? É demais. É demais mesmo. Então, assim, primeira coisa. Todos podiam concorrer, né? Mas o Ricardo foi o que acreditou, tanto quanto os outros, mas ele acreditou mais, junto conosco, né? Porque eu acredito sempre que todos nós, dando uma força, ajudam a trazer uma coisa boa, né? E é assim que a coisa funciona, né? Ele adquiriu do seu AD, que é um vendedor, entregador, ele adquiriu, cadastrou e teve essa sorte toda, né? Que coisa maravilhosa. Quer dizer, uma promoção da Liquigás que deu certo, premiou as pessoas que estão vendo agora. Com certeza, deu certo e outras virão, né? Com certeza. E nós estamos concorrendo novamente, né? E com toda a fé de que volte para cá. Eu não tenho dúvida disso. Mas olha, uma cidade pequena, quantos habitantes tem em Itapera? 10.600 habitantes. Até não é tão pequena, 10.600. Mas foi daqui o feliz ganhador? Foi daqui o feliz ganhador. E um menino bom, administrador, hospitalar, formado, trabalhando. Com certeza. Quer dizer, administrador de empresas, formado em Passo Fundo, fez o pós-graduação no Instituto de Administração Hospitalar. Com a PUC, em Porto Alegre. Está aí a festa. E agora administrando, inclusive, uma casa de pessoas de idade. Que maravilha, né, Margarete? Com certeza. É uma pessoa boníssima. Gosto dele. Agora mais ainda, porque isso nos aproximou mais agora, né? Que ele contando da vida dele, tem muitas coisas que nós fechamos muito o nosso pensamento. Eu, como mãe, muito não presente, infelizmente, né? Porque meus filhos estão um pouquinho longe. Mas sempre... Quantos filhos? Três filhos. Três filhos longe. Três filhos longe. Já bateram as asas. Nem tanto, né? Porque ainda assim a gente está muito próximo, né? É até... Eu sou muito coruja. Fico muito em cima deles, sabe? Mas o que me aproximou muito também do Ricardo foi o fato que eu vi que a mãe dele é uma... Parecida com a Margarete também. Assim como mãe, né? Porque mãe, mulher... Mulher... Sempre a mãe. É mãe dos seus filhos. É mãe do marido, dos funcionários, colaboradores. Quantos funcionários você tem? Quase 30 funcionários nesse momento, entre os dois postos. E nós temos também lavoura, né? Temos terminação de suínos. Então... Lavoura e suíno também? Também. É mesmo? Plantando soja? Soja, milho, trigo. Aqui no Regano do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas que maravilha. Produtora rural. E o Brasil batendo recordes na produção rural esse ano. Ai, é. Graças a Deus, né? Eu acho que a gente... Grande produtividade, é verdade? Com certeza. Nós tivemos um pouco assim de azar aqui na nossa lavoura de Itapera. Que nós pegamos agora no plantio do milho. Pegamos chuva de pedra e geada. Tivemos que replantar com um custo alto, claro, né? Mas parece que tá vindo mais bonito agora. Pois é, nós passamos pela estrada, é fantástico. Linda, a nossa região tá linda. Ela tá assim num momento muito bom. Aliás, todos nós estamos num momento bom. Claro que ganhando uma casa aqui em Itapera, A região toda tá vibrando com isso, né? Porque, digamos, todos merecem. Não, o Ricardo é merecedor, mas todos merecem, né? Eu quero convidar, assim, a todos também que estão me escutando, Que, de um evento que é do município e da Associação Comercial aqui de Itapera, Onde toda Itapera, todos os munícipes, eles participam voluntariamente na execução do mesmo. Se chama Toca do Coelho. É uma festa que acontece... Onde é que vai ser? 21 de março, a 31 de março, no Tenarial. É uma festa muito linda. Já é a 14ª edição. E, assim, é uma... É diferente. É uma festa diferente. Ela agrada adultos e crianças. É uma série, assim, de... Como é que eu vou lhe dizer? Todos os anos muda o tema da festa. Este ano vai ser os amigos do coelho. Então, são outros animais que vão estar convivendo com os coelhos dentro da toca. E já teve várias. Teve viagens pelas regiões do Brasil. Teve as festas do anteoano, do calendário do ano. E, assim, por diante. Foram muitas. Claro, é a 14ª agora, né? Que maravilha. Tá aí, convite de uma legítima cidadã de Itapera. Margarete Simon. Convidando você, telespectadora, a vir conhecer essa cidade que recebe qualquer um de braço aberto. Nós vamos, agora, acompanhar uma carreata, é verdade? Com certeza. Agora vamos mostrar mais uma vez para a nossa cidade, porque ela já nos conhece. Mas a gente vai participar junto com ela na festa, assim, envolver todo esse povo que está num momento bom, com uma safra boa, ganhando uma casa quinta-feira, com muitos empregos, muitos empregos. É uma região muito próspera. Com uma grande administração. O nosso prefeito já, agora, se reelegeu. Vai estar presente hoje na nossa festa, tá? Então, assim, nós temos tudo aqui. Quando eu converso com o pessoal de fora, eles ficam realmente admirados. Porque a nossa terra aqui, Itapera, é um bom lugar para a gente morar. E que apareçam aqui para conhecer Itapera, para conhecer os postos simo, para ver o desenvolvimento da nossa região. Eu não tenho dúvida. Olha, nos impressionou pelo caminho. A plantação de soja vem do lado da estrada. Tudo plantado. Uma produção fantástica nessa região toda. É Itapera mandando soja aí para o mundo inteiro. Itapera para o mundo. Continuamos aqui. Engenheiro Cláudio Roster, gerente regional sul da Lique Gás. Hoje, Itapera está parada. É um evento na cidade. Três casas sorteadas na promoção Botijão da Sorte. Duas no Paraná. Aliás, uma no Paraná, uma em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. Ou duas no Paraná? Duas no Paraná. Qual cidade? Uma em São Mateus do Sul e a outra Goiô Eire. Onde fica Goiô Eire? É no noroeste do Paraná. Deve ser parecido com Itapera, uma pequena cidade. É uma pequena cidade relativamente próxima a Maringá, que seria, digamos, a cidade maior daquele polo. Nós aqui em Itapera estamos próximos de Passo Fundo, que é uma cidade, é um polo regional. Exatamente. Nós estamos aí aproximadamente 60 quilômetros de Passo Fundo, que aliás é onde nós temos uma das nossas principais bases de engarrafamento. Engarrafa. Vem um botijão vazio de diversos pontos do estado para ali e ali engarrafa com toda a qualidade, toda, digamos, a expertise da Liquigás. Essa base, Apel, para a gente, é estrategicamente muito importante, porque ela tem de toda a região do Planalto, noroeste do Rio Grande do Sul, todo o oeste de Santa Catarina também. E algumas cidades do extremo oeste do Paraná. Então ela tem uma importância muito grande para a companhia hoje. Agora, Itapera está em festa, prefeito, Carreata, nós vamos acompanhar a Carreata, em seguida vai buscar o feliz ganhador, que nós já entrevistamos no restaurante lá. Três milhões de cupons se for ganhar alguém daqui, de Itapera? Que é uma cidade mais pequenininha, 10 mil habitantes, mas uma região agrícola forte. Nós vimos soja plantada do lado da estrada, impressionante. Tudo está plantado, uma super safra, né? E a própria Margarete Simon nos dizia que o milho que quebrou, teve uma quebra na safra de milho em função de granizo, está vindo muito mais bonito do que antes. É uma região rica. Riquíssima, Apel. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Deixamos Porto Alegre hoje pela manhã, retornaremos ainda hoje, porque não é todo dia que num simples lance de sorte, um ganhador aqui de Itapera ganha um dos nossos principais prêmios da campanha Meu Butchão da Sorte, que é a nossa casa. Então nós estamos todos aqui para celebrar, e muito com o Ricardo Feldman, a conquista desse feito. Pois é, o rapaz ganhou 170 mil, 150 mil a casa, mais 20 mil para mobiliar. É um grande partido, ele é solteiro, quer dizer, acho que quem está assistindo o nosso programa, as meninas aí, fazer contato com a produção, o Ricardo passa a ser um grande partido agora, não é isso? Com certeza, né? Seguramente surgiram muitas candidatas aí. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos fazer parte agora da carreata, vamos mostrar um pouquinho, com o engenheiro Cláudio. Estamos acompanhando a caravana da Liquigás ao interior, entregando o que prometeu na promoção Meu Butchão da Sorte. Vamos continuar, engenheiro Cláudio? Vamos lá, a festa está só começando. Está começando, nós vamos continuar agora. Nesse momento estamos na carreata da Liquigás. Posto Simon, aqui na frente, tem mais dois carros na frente, mais três ou quatro atrás. Estamos indo buscar o feliz ganhador na residência, é isso, engenheiro Cláudio? Isso, nós estamos indo agora para a residência do Ricardo Feldman, que foi o grande sortudo aqui do Rio Grande do Sul, e que ganhou a casa, a casa mobiliada proveniente da nossa promoção Meu Butchão da Sorte. Nós estamos hoje numa tarde escaldante. Agora são 13 horas e 30 minutos desta quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013. O calor é imenso na cidade, mas a alegria é contra a gente, soltando foguetes, olha aí a gente tirando foto ali. É o acontecimento do ano na cidade, engenheiro Cláudio. Eu não tenho dúvida, eu que residi aqui nessa região por quase 10 anos, tenho certeza, Apel, que esse evento vai marcar o ano de 2013 aqui em Itapera. Aqui, ó, câmara cinegrafista, fotógrafos à nossa esquerda, todo mundo aqui no evento, que é um evento marcante para a cidade hoje. É, além de ser um evento marcante, Apel, realmente essa primeira mega promoção feita no setor de distribuição e comercialização de GLP, realmente marcou não só a cidade de Itapera, porque aqui está o ganhador, mas por onde passamos durante o desenrolar da campanha, nós vimos que realmente os nossos consumidores, os nossos clientes gostaram muito da campanha e já estão esperando os próximos lançamentos. Eu gostei muito que foi criada uma página do Botijão da Sorte, quer dizer, não misturou com a página da Liquigás, onde tem dicas para o consumidor, tem lista de revenda, tem o institucional da companhia. Foi criada uma outra página, clicou ali e abre uma outra página, não é isso, engenheiro Cláudio? É, exatamente, nós tomamos esse cuidado de de fato criar um hotsite específico para a campanha, né? Para que os consumidores, os clientes de forma geral pudessem ter acesso principalmente às informações, ao regulamento, para que não ficasse nenhum tipo de dúvida. E aqui agora vamos receber, dentro de alguns minutos, o feliz ganhador Ricardo Feldman da Silva. Vai então, lá vem ele, lá vem ele, vem ele, lá vem ele, o Ricardo Feldman, vem caminhando para a carreata Liquigás de Itapera, para o mundo todo, como diz meu amigo Bibo Nunes, engenheiro Cláudio Roster. Aí ele vai subir na caminhonete, ele vai subir na caminhonete um pouco constrangido, engenheiro Cláudio, mas ele vai subir ali, engenheiro Cláudio, olha lá, esse é o ganhador? Verdade, é o Ricardo, um garoto, né? Eu tenho apenas 27 anos, mas há pouco ele me contava que sempre consumiram os produtos da marca Liquigás, que eles têm um envolvimento muito forte com a marca. Esse deve ser os pais? Sim, são os pais. E ele disse para mim que desde criança só entra botijões da marca Liquigás na sua casa, o que nos deixa muito satisfeitos, óbvio. E a garantia daquela chama azulzinha, azulzinha, né? Sem dúvida, né? A nossa marca, felizmente, na região sul, além do elevadíssimo Cher, a aceitação, especialmente a lembrança, é bastante grande. Os moradores de Itapéu estão um pouco impressionados com o movimento. A barulheira, a foguetória aqui, cidadão parado, olhando, o que será que está acontecendo na minha cidade? É Ricardo Feldo Mando da Silva, um dos três ganhadores da promoção Botijão da Sorte da Liquigás. Ele ganhou uma casa no valor de 150 mil reais, mais 20 mil reais para mobiliar a casa. Passa a ser um grande partido, na medida que é um rapaz solteiro aqui em Itapéu. Lá vai ele, feliz da vida, e vai abanar para nós nesse momento. Ricardo Feldo Mando abanando para nós, feliz da vida. Esse é o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava Louça. Gimo, qualidade comprovada. Não esqueça, Panvel Farmácia. Você sempre bem, Manlec, aproveite as ofertas do madrugadão Manlec. Manlec.com.br, escolha pagar para o boleto bancar que sai mais barato ainda. Nós estamos na carreata, carreata da vitória do Ricardo Feldo Mando da Silva. Esse dinheiro, Cláudio Roster. Isso, esse é o grande felizardo, ganhador da casa, da promoção da Liquigás, meu botijão da sorte. Veja só, aqui é a rua 15 de novembro, no centro de Itapéu. Fotos, as pessoas tirando foto, filmando, gente nas janelas abanando. Virou um herói nacional, o Ricardo Feldman. Até brincarmos, que se candidatar a vereador, com certeza vai ser eleito, que é uma carreata maravilhosa. Agora nós estamos indo, estamos passando pelo Coreto, na praça aqui. Estamos indo para o posto, onde o engenheiro Cláudio vai discursar, vai fazer um discurso, vai entregar o certificado. São dois certificados, engenheiro Cláudio? Isso, um certificado no valor de 150 mil, que é o valor correspondente à casa, e um outro no valor de 20 mil reais, referente à mobília. Estamos nos aproximando agora, do posto Simão, entrando na rua Guido Monbele. Estamos nos aproximando, o posto é logo ali à frente. Aqui fecharam a rua, estão colocando os enfeites da festa da toca do coelho, está ali a toca do coelho. Estamos voltando agora para o posto, e vai ser feita uma manifestação ali, serão entregues os certificados. Prefeito da cidade, presidente da Câmara, dos vereadores. É um acontecimento para uma pequena comunidade de Ero Cláudio. Um momento desse, uma pessoa ser sorteada, uma promoção de âmbito nacional, mais de 3 milhões de pessoas participaram. É verdade, foram quase 3 milhões de cupons que nós registramos durante essa campanha, e sem sombra de dúvidas, para a Tapera deve ser, se não for o evento do ano, seguramente o segundo principal evento do ano. Muito bem, nós vamos, encerrando o Jornal do Consumidor, com essas imagens agora, da entrega dos certificados, desse movimento todo, foguetório, música, cantoria, coquetel, comida, cidade do interior. Tem que ter bastante comida, né, Jair e o Cláudio? Muita comida. Agora, ao final da carreata, nós vamos entregar a chave da casa ao ganhador, e esperamos todos os taperences aqui no nosso coquetel. Quem nasce em Tapera é? Taperense. Taperense, muito bem. Nós estamos terminando a carreata aqui. Agora, o Ricardo, depois de passear nesse sol todo por mais de meia hora, coitadinho, presença da Brigada Militar aqui, dando segurança. É um evento fantástico na cidade hoje. O primeiro grande acontecimento do ano. O poço está tomado de automóveis, diretores aqui, de outras empresas da região, veículos da Liquigás. É uma confusão total na cidade com essa entrega maravilhosa da casa. E aqui está o grande vencedor. Direto de Tapera, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Iap, você fica agora com imagem da solenidade de entrega. Enquanto nós nos despedimos, desejamos a todos uma boa e abençoada semana. Até a próxima semana que vem, se Deus quiser. Agradeço a todos, um momento importante para mim, mas especialmente para a comunidade de Taperença. Pois, mais uma vez, demonstra a responsabilidade que essa comunidade tem, e o prazer de viver. Especialmente ao Ombro Posto Ciro, que há anos vem fazendo o trabalho correto, bonito na nossa cidade, acreditando que pode sim ajudar e colaborar com a nossa comunidade. Então, e dizer também, uma coisa importante, que o Claudio, presidente da população, vamos acreditar na Tapera, vamos acreditar que Tapera pode melhorar e acreditar nas campanhas. Eu falo isso porque eu acreditei, eu enviei a CNES contemplada. Quantas vezes nós não acreditamos que isso possa acontecer com nós, mas acontece. Vamos acreditar e mais uma vez, muito obrigado. E isso, não vejo nada mais mandamentos do que, como diz a Mayra, é um prêmio para o Ombro Posto Ciro e para comunicar com o trabalho para representar. Eu sou um poderado, mas com certeza todo mundo na terra está ganhando o Ombro Posto Ciro e para as partes de secretário. Ombro Posto Ciro Ombro Posto Ciro Ombro Posto Ciro Ombro Posto Ciro Ombro Posto Ciro